Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que agregam valor. E para que tudo seja melhor, não é a primeira coisa sempre, é invocar aqui e aí as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, vamos falar de lutas na educação hoje. Não só a educação, mas eu acho que de uma maneira geral, nesse momento tão difícil que atravessamos, a humanidade, não é nem o Brasil, se fosse só o Brasil, a gente resolvia aqui. Mas é a humanidade que está atravessando. Vamos falar com a presidente da CUT, a Eusilene, e o William, que também está aqui, que é do Sindicato dos Servidores, lá do IFRO. Vamos conversar sobre a paralisação que não houve no dia 18. Vamos falar sobre as pautas de luta do movimento sindical. E se o movimento sindical ainda tem perna para fazer alguma coisa, né? Porque a oposição do governo Bolsonaro é muito forte ao movimento sindical. E ainda acontece um coronavírus que esvazia as plenárias, né? Então é mais difícil ainda. Mas seja bem-vinda. A você e o William, tudo bem com você? Você já veio uma vez aqui no programa, né? Acho que não. Acho que nem que seja acompanhando, acho que você veio uma vez sim. E você, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem, Paulo. Tudo bem, Thaís. Tudo jóia. Vamos trabalhar aqui. Eu já vim nesse programa. Ah, você já veio. Isso eu tenho certeza. É ele que eu não tinha... Eu estou tentando me lembrar. Thaís, saúde os nossos entrevistados. Eu, Zilene, é um prazer tê-la aqui mais uma vez no nosso programa para falar aí das lutas sindicais nesse tempo de momentos difíceis, mas seguimos fortes em defesa dos nossos trabalhadores. William, também agradeço a sua presença aqui no nosso programa. É um prazer saber que você está lá à frente do Sinazef, que representa a instituição da qual eu também faço parte. Então, realmente, muito obrigada pela sua presença. Muito bem-vindo. E a vocês de casa, obrigada mais uma vez pela audiência. Não posso deixar de pedir para vocês curtirem, compartilharem nossa página do Facebook e do Instagram. E também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar pelo dia que não houve, o dia 18. Tá bom? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Vamos lá. Eusilene, fala um pouquinho pra nós. Vamos começar pelo começo. Como é que está a CUT hoje? Nesse momento de Brasil dividido, pressionado pelo coronavírus, em que os direitos trabalhistas foram arrebentados nos últimos dois anos. Tem uma reforma da Previdência que os efeitos a gente só vai sentir mesmo daqui a algum tempo, sejam bons ou maus. A reforma tributária que não vai sair agora, a reforma administrativa que pode ferrar boa parte dos funcionários públicos. Como é que está a CUT nesse meio, nesse momento hoje? É uma situação complicada, né, Paulo? É uma situação muito complicada, com a perca de direitos de trabalhadores. E nós já estamos sofrendo na pele os impactos dessa reforma. Inclusive essa reforma que foi implantada dessa forma, sem a participação dos trabalhadores, as votações na calada da noite, sem respeitar trabalhadores, sem conversar com as partes. Essa reforma, ela veio para arrebentar o trabalhador, e o trabalhador já está sentindo, sim, Paulo, no bolso, porque essa conta veio para o trabalhador pagar. O trabalhador e o nosso mercado, a nível de Brasil, também estão sentindo essas reformas. A nossa preocupação ao longo desses últimos meses tem se intensificado como trabalhador, como lutadores mesmo pelos direitos dos trabalhadores. O sindicato da engenharia também tem passado pelo mesmo problema. Garantir o mínimo que diz o piso da categoria tem sido difícil. Não tem sido fácil as discussões, inclusive do piso salarial, em nível de governo, porque eles entendem que não se aplica ao trabalhador. Mas quando, porque você assume um cargo que não é da engenharia em si. Mas a gente sabe que ali ele está usando todo o conhecimento técnico, de uma graduação de 5, 6 anos, de pós-graduação, que na verdade lhe dá o direito de ter um salário equiparado ao seu piso de categoria. E nesses últimos meses a gente percebe que o grande ganho são as perdas. A gente não consegue reverter esse cenário de maneira positiva para todas as categorias. E acredito até que o William pode até falar um pouco que na área da educação, dos servidores federais, também essa luta, essa briga também não tem sido fácil. Não é verdade? Então, nessa última quarta-feira, dia 18, a gente fez uma greve pelos serviços públicos e pela educação. A gente tem aí o Fundeb, a gente tem os institutos federais e a universidade. 80% da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades. A gente tem aí 63 universidades que foram criadas nesses últimos 10 anos e atende uma população quase na sua totalidade carente. E o que acontece desde 2016? Acontece, estão tirando dinheiro da educação. Não querem, esse governo que aí está, não quer aprovar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, que desde 2006 vai terminar esse ano e deve ser feito de novo. 10% do fundo é do governo federal, da União, e o governo não quer renovar. É esse fundo que atende, da educação básica ao ensino médio. O SUS acontece a mesma coisa. A gente tem aí, eles querem, não é segredo para ninguém, que eles querem privatizar a saúde. Então, eles estão precarizando a saúde para poder vender, entre aspas, o nosso direito. Eu tenho acompanhado essa questão, tanto da educação quanto da saúde. São duas emendas que realmente nos prejudicam diretamente. E, infelizmente, agora com essa pandemia, nos limita de ter as discussões que sempre são feitas e são importantes, onde o controle social se reúne para fazer essas deliberações e encaminhamentos importantes representados pelos nossos sindicatos do Brasil inteiro. Inclusive, na última semana, o presidente do nosso sindicato, da federação, inclusive, postou nas redes sociais, falando sobre o quanto a engenharia poderia contribuir nessas negociações, onde traz a representatividade de toda a classe trabalhadora de uma nação. E a gente sabe que a nossa luta não tem sido fácil, mas temos muito ainda o que caminhar e não podemos baixar a cabeça. Temos que seguir fortes e firmes nessa luta, com certeza. Tá bom. Eusilene, vamos falar um pouquinho mais. Dia 18 foi... Não, não foi porque não foi, porque não tinha mais... Até o Sintero tinha no dia também uma manifestação, também foi suspensa. Mas, assim, o que de prático no dia 18, quarta passada, estartou para esse movimento pró-Fundeb, pró-bandeiras de luta da classe trabalhadora? Paulo, para nós foi um momento muito importante. Nós tínhamos um dia de greve, de movimento, e resolvemos, de tal maneira, muito responsável, devido a essa pandemia, não fazer aglomerações de pessoas, respeitando os limites, preocupado com a nossa população. A aglomeração de pessoas está muito complicada nesse momento. Resolvemos fazer um dia de luta, mantendo as greves, e um dia de luta online, na TV, no rádio, Facebook, WhatsApp, usando, utilizando as redes sociais, divulgando a nossa reivindicação, que é uma luta em defesa da educação pública de qualidade, defesa do nosso SUS e um SUS de qualidade para todos. Também defendemos os serviços públicos. O serviço público, Paulo, ele precisa ser valorizado no nosso país. O servidor público, ele não pode ser chamado de parasita. O servidor público, ele precisa ser respeitado. Porque agora, nesse grande momento, são os servidores públicos que vão estar ali para atender a nossa população brasileira e o Sistema Único de Saúde. Com essa ECAE 95, do governo federal, que retira recursos do SUS, retira recursos da educação, retira recursos dos centros de pesquisa, e aí, como o Brasil, o Brasil não tem um plano, o Brasil não está preparado para receber essa pandemia. Porque o nosso Brasil ainda não tem um plano, Paulo, um plano de saúde para receber essa pandemia e cuidar da nossa população. Não foi nos apresentado uma proposta convincente. E a nossa grande preocupação são com os trabalhadores da saúde, o servidor público da saúde, que estão lá com todas as unidades de saúde superlotadas, já, sem a pandemia. E, graças a Deus, Rondônia não tem nenhum caso confirmado. Graças a Deus por isso. Estamos até aqui, né? Até aqui. Mas já imaginou daqui para frente? Nós precisamos nos prevenir. Estamos fazendo orientações, colocando as orientações para os nossos sindicatos, para a população em geral. A CUT Nacional também fez um debate com o Padilha de orientação para a população, como se prevenir. Tudo que nós temos. Nós não temos um plano para a gente enfrentar essa pandemia. A Secretaria de Estado brasileiro ainda não nos apresentou um plano. Thaís. Thaís. Eu acho que tem um agravante no estado de Rondônia, porque nós já temos um sistema em pré-colapso. João Paulo sempre lotado, sempre as mesmas reclamações. A HB não está longe disso, sem vagas. E só o Semetron, pelo que me foi falado nas mídias, nas redes sociais, que ele estaria se preparando para receber. Mas a quantidade de leitos ali não são suficientes para uma população de 500 mil habitantes. E isso nos preocupa. As UPAs estão lotadas. Ainda falta orientação para a população. Eu estive até comentando que as rádios, nesse momento, e televisão de rede aberta são importantíssimas, porque as comunidades que não possuem TV a cabo, rede paga, elas assistem o canal aberto. E essas orientações precisam sair constantemente para que elas sejam orientadas. Não é verdade? E aí, como você bem trouxe, os nossos investimentos, eles são baixos. E até agora eu não vi ninguém falar em aporte emergencial para se tiver algo fora do controle. Eu acredito que aqui o nosso clima seja favorável a não termos casos de coronavírus. Mas não há muito casos. E nenhum acentuamento dessa crise aqui. Mas, em outros estados, isso deve ainda tomar uma proporção grande. E aí, o que faremos? Se o sistema não tem o recurso necessário para garantir esse tratamento a toda a nossa população. William, vocês, a nível de funcionários do IFRO, têm uma atitude concatenada de como é que vão trabalhar durante esse período, fora, para não ficar só em casa? Sim. Foi feito portarias e memorandos, falando sobre a questão da educação à distância, o AVA, algumas atividades que vão ter que ser colocadas no sistema virtual para poder ser utilizadas para os alunos. E aí está havendo a questão da nota. quanto que vai valer, se pode até a gente voltar no dia 14 de abril. A gente vai ficar... É, se não tiver mais nenhum caso, se começar por... É, se não tiver... Se começar... Aí acabou. Tem previsões aí para quatro, até seis meses, cara. Está se falando até junho, né? É, então, tem previsão para todo gosto agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Enquanto não diminuir fora daqui, também não adianta. Sim. Qual é as próximas... Qual vai ser... O que a CUT vai fazer nesse período de pandemia? Porque as lutas de classe estão paralisadas. Porque não tem nem trabalho, né? E é perigoso uma demissão em massa, o que é pior. Paulo, a CUT, ela não vai ficar parada. Nós vamos continuar trabalhando de forma preventiva e responsável, mas a CUT não pode parar. O movimento sindical não pode parar. Mesmo que seja online, nas redes sociais, fazendo reuniões via online, mas nós não podemos parar. Nesse grande momento, a CUT não pode abandonar os seus trabalhadores. Porque para a classe trabalhadora, está muito difícil. E... Essa pandemia, ela não está afetando as reformas. As reformas, elas estão acontecendo, elas estão sendo votadas, e a coisa está andando. E de forma muito irresponsável, nós vimos no domingo passado, dia 15, após o ministro da Saúde ter decretado que não poderia ter aglomeração de pessoas, e nós vimos pessoas infectadas, agindo de muita irresponsabilidade. Porque a partir do momento que eu tenho contato com uma pessoa que está infectada, eu não posso estar no meio de aglomerações, eu não posso pegar na mão das pessoas, porque eu estou em estado de quarentena. E eu estou colocando a população em risco. E nós vimos isso. E nesse momento, a CUT resolveu não fazer a manifestação de maneira muito responsável para não estar colocando a população nossa em risco. E isso é muito... Assim, Paulo, eu vejo muito preocupante, muito preocupante mesmo. O nosso país, ele está sem estrutura para receber esse vírus. E nós precisamos fazer a luta, mas uma luta de maneira responsável e muito competente. É isso. Alguma ação nas redes, alguma conferência, você tem programada para esses próximos dias? Nós temos a luta não para, nós temos várias reuniões programadas, temos o grupo também de sindicatos e movimentos sociais, que a gente se reúne, a gente vamos fazer reuniões online, e, se precisar, a gente pode ir até o local. Até mesmo, Thais, porque as aulas foram suspensas, mas o shopping não está sendo fechado, os trabalhadores do shopping estão aí todos expostos, as unidades de saúde, temos os nossos trabalhadores da saúde que estão lá colocando sua vida em risco para atender a nossa população. E, diante dessas reformas, a gente precisa ficar de olhos abertos, porque as reformas, elas continuam e elas vão ser votadas, mesmo nesse período. E a gente pode esperar tudo nesse momento. Eu vi nas redes sociais que a Assembleia Legislativa Federal tem mantido toda a sua agenda com algumas restrições... O Congresso Federal, né? O Congresso Federal. Mantendo alguns cuidados, vamos dizer, manter a distância de um metro, não tocar, não abraçar, não apertar as mãos, enfim. Mas, com isso, as coisas estão caminhando, né? Os projetos estão andando e cabe a nós ainda, como sindicalistas, acompanharmos e fazermos a defesa de luta dessas pautas que muitas vezes nos afetam. William, alguma ação com relação ao Instituto, a própria questão da educação? Eu, sim, o IFRU é um Instituto bem organizado. Vejo que tanto a plataforma digital quanto até propriamente o EAD em si, que o professor pode gravar, usar a sala de EAD para fazer essas aulas e encaminhar depois os alunos, o próprio e-mail educacional que tem tanto para os professores quanto para divulgação e emissão de qualquer trabalho, artigo, enfim, como o professor vai trabalhar. O que tem previsto para os próximos dias nessa área? Só responde depois do parlatório que eu vou chamar, tá bom? Por favor, Eudes, parlatório. Olá, Porto Velho, estamos aqui divulgando um conjunto de medidas que a Prefeitura tomou essa semana, o Prefeito Dom Chaves determinou que várias ações fossem tomadas com o sentido no intuito de proteger a nossa população contra esse surto, essa pandemia que está aí, que é o novo Covid-19, o coronavírus. Entre essas medidas está a suspensão das aulas escolares no município de Porto Velho por 15 dias, academias também não poderiam ser utilizadas, academias de ginástica, restrições às igrejas, cinemas, teatros, todos os eventos que tem aglomeração de pessoas. Além disso, é muito importante que cada portovelhense faça a sua parte para que não sejamos vetores da propagação desse mal que está cometendo o nosso Brasil e acometendo o nosso planeta. A mais importante delas ainda é a higiene. Então, não esqueça de lavar bem as mãos, o sabonete é melhor que o álcool gel, o álcool gel é importante, mas manter as mãos, o rosto sempre bem limpos é fundamental. Não levar a mão ao rosto, não passar a mão na boca, nos olhos, no nariz, são prevenções simples que cada um fazendo, juntos, nós vamos combater essa pandemia, sairemos vitoriosos sem dúvida. Forte abraço a todos, que Deus abençoe cada família portovelhense. Então, William, pode terminar de responder a pergunta, Taís. Hoje, o Instituto Federal tem aí 11 campos, e um desses campos, o da Jorge Teixeira, aqui em Porto Velho, ele tem um estúdio que é o mais equipado da região norte, e ele, então, oferece já cursos à distância para todo o estado de Rondônia, a gente tem aí, contando alunos da educação à distância e contando os alunos presenciais, mais de 18 mil alunos, só que muitos professores não têm que ter um treinamento para poder utilizar a educação à distância, nem todos são preparados para fazer isso. E a atividade, então, vai, algumas atividades vão ser feitas com esses professores, né, que não se tirem habilitados a fazer, vai ter, e tem todo um conograma, uma divisão desse tempo para ter as atividades no ambiente virtual, né. Vou chamar o intervalo para conversar no próximo bloco que a gente eninhava a conversa com as atividades que virão, tá bom? Continue conosco, eu jogo rápido, é no lar, vou tocar. Você precisa cuidar da sua saúde, está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Bom, como é que, concluindo, como é que está a agenda da CUT até para os próximos dias? Nós temos as ações internas da CUT, temos as recomendações aos nossos sindicatos, com a identificação de grupos de pessoas vulneráveis e também em seu quadro, de trabalho, adotar as seguintes medidas de constituir comitês para estar lidando com essa situação. Temos também as orientações da CUT quanto à mobilização, que era para ter acontecido no dia 18. Nós vamos estar fazendo essas orientações e estamos aí na vigília contra o avanço desse vírus no nosso país, principalmente no nosso grande estado de Rondônia. William. Opa, então, a gente está aí nessa mobilização, a gente precisa defender a educação brasileira, as universidades, os institutos federais e, principalmente, a geração jovem que é a Estar. A gente está diante da última geração de jovem no nosso país. Daqui a 10 anos, o Brasil vai ter mais idosos do que jovens. E aí, a gente vai deixar acabar os serviços públicos justamente para essa população? O Fundeb, o Sistema Único de Saúde, é o Sistema Único de Saúde que faz o atendimento da maioria da população. Na nossa cidade, Porto Velho, 70% é atendida pelo Sistema Único de Saúde. E a gente precisa manter a mobilização e chamar, se for possível, a partir do segundo semestre, para a greve geral na educação. Certo? Senão, a gente não vai conseguir deter esse avanço ultraliberal do governo Bolsonaro. Thais, concluindo. Gostaria de fazer um agradecimento ao Sinacef, que no último dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, esteve lá presente na instituição, nos presenteou com chocolate. Agradeço o carinho, é sempre bom a gente ser reconhecido. Então, gratidão pelo MIMO. A vocês de casa, agradeço mais uma vez e até o próximo programa. Um minuto para concluir, presidente. Bom, também quero agradecer que é você, Thais, grande amiga, ao Paulo, por essa oportunidade de estar abrindo esse canal para a gente estar passando essas informações e a CUT estar em vigília e vamos estar junto com os movimentos sociais, os movimentos sindicals, nessa grande luta para defender o nosso sistema público na saúde, educação e nas pesquisas. Obrigada. Quero agradecer para vocês, não vou estender a mão, porque agora, nesse momento, a gente não dá mais a mão para as pessoas, só cumprimenta de longe. Felicidade para vocês, boa sorte, boa luta e não desistam de nos representar o povo brasileiro. Tá bom? Sigam firmes. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri